Ela é conhecida e apreciada em todo o país, tem origem no Porto e é um dos pratos mais típicos do Norte. É da francesinha que falamos. Pelo primeiro ano, Famalicão fez durante três dias a festa da iguaria. Temos excelentes restaurantes, são restaurantes que já deram provas noutros festivais que se organizaram. Acho que as coisas vão correr bem, é isso que esperamos. Há aqui francinhas para todos os gostos? Há desde vegetariana, com muita carne, com pouca carne, como quiserem. Realmente o Norte do país é uma tradição a francinha e aqui não vai deixar de o ser. Leva muita coisa, leva linguiça, salsicha fresca, bife, fiambre, leva muita coisa. Muitas calorias? Muitas, mas não faz mal de vez em quando, sabe bem. A francinha é com pão de forma, um pãozinho fofinho, caseiro, com queijo, fiambre, leva mortadela, um bifezinho e ovo, salsicha, não pode faltar, e batata, simplesmente. Mas depois há um molho. Isso é que é o segredo. O segredo é o molho. Dizem que o segredo de uma boa francesinha está no molho e apesar das várias tentativas, não conseguimos desvendá-lo. Isso é que nós não podemos revelar, que é alma de negócio, o segredo é alma de negócio. É realmente o molho que diferencia as várias variedades francesas? Sim. O molho é que é, portanto, é que é a especialidade, não é, da francinha. O molho é a especialidade. O que é que distingue o vosso molho dos outros? É muito bom, tenho que provar, para ver. É bom. Como é que é feito? Ai, não posso dizer, é segredo. Mais ou menos picante, há molho para todos os gostos. E para quem come, pouco importam os segredos de preparação da francesinha. Como é que está a francesinha? Está muito boa, está um bocadinho picante, mas come-se bem. Como é que está, francinha? Está a saber a pouco. Porquê? Porque é a merda mais, mais, mais um bocadinho, mas está boa. O molho está bom, está picante. Está no ponto? Sim. Quando a gente vem com o apetite, está em um instantinho. É um evento bom e é um momento também para estarmos todos juntos, para relaxar. É bom. O que a francesinha tem que ter, para ser especial? Ora, para ser especial, quem queira, a carne de vaca, a carne de porco e a salsicha, o queijo e o ovo e o molho. E o que não faltou durante os três dias de festival foi apetite. Foram muitos que passaram por Famalicão para provar as francesinhas de quatro restaurantes da região. Para ser especial, quem queira, a carne de vaca, a carne de vaca, a carne de vaca, a carne de vaca. Para ser especial, quem queira, a carne de vaca, a carne de vaca, a carne de vaca, a carne de vaca.